Fala turma, professor Samuel Doria, mais uma vez, falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Estão acompanhando as nossas videoaulas? Estão solucionando os problemas propostos para a casa? Estão acompanhando a resolução das questões aqui resolvidas aqui na videoaula? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Entre em contato com o seu professor para que possa solucionar as dúvidas encontradas. Então, não podemos esquecer que o nosso componente curricular continua sendo matemática. Nessa aula, tem como publicar vocês alunos do sexto ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, nós vamos falar de multiplicação com números naturais. Então, para iniciar nossa aula, nós vamos para a página 48. Na página 48, nós vamos falar. Acompanhe as situações apresentadas e com elas são associadas à multiplicação. No livrinho de vocês, página 48, tem algumas situações que foram solucionadas usando a multiplicação. Portanto, a primeira situação é... Leandro trabalhou em uma quitanda e organizou algumas laranjas em grupos com quatro elementos, formando ao todo os seis grupos. Quantas laranjas Leandro organizou? Olha, pessoal, aqui é um programinha simples do dia a dia do nosso cotidiano. Leandro tem uma quitanda, organizou algumas laranjas em grupos de quatro elementos cada. E ele organizou ao todo os seis grupos. Aí, ela quer saber quantas laranjas Leandro organizou. Vamos ver? Então, primeiro nós vamos entender. Leandro organizou um, dois, três, quatro, cinco, seis grupos iguais, contendo quatro laranjas em cada um. Aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos operar. Se nós quisermos, nós vamos somar, mas também nós vamos multiplicar. Então, o primeiro passo é a gente entender que a multiplicação é uma adição de fatores iguais. Então, aí nós vamos ver. Quando nós somarmos quatro, somando com ele seis vezes, porque foi a quantidade de vezes que Leandro organizou, nós teremos quatro, somado com ele mesmo seis vezes. Quatro mais quatro é oito. Oito mais quatro é doze. Doze mais quatro é dezesseis. Dezesseis mais quatro é vinte. E vinte mais quatro é vinte e quatro. Mas também nós podemos fazer de forma direta. Multiplicar. Então, eu posso multiplicar quatro vezes de seis. Portanto, eu entendi que tanto faz eu somar o quatro com ele mesmo seis vezes, quanto eu multiplicar o quatro com seis, ou por seis. Encontrei, em ambos os casos, o mesmo resultado. Então, se nós já estamos vendo que a adição e a subtração são operações conjuntas, que a multiplicação é uma adição de fatores iguais, eu posso entender que algumas propriedades da adição podem ser aplicadas na multiplicação. Portanto, gente, nós vamos falar do algoritmo da multiplicação. O que é o algoritmo? É aquele modelo de operação que nós vamos usar. Então, pessoal, para usarmos, nós vamos resolver uma questão probleminha. Uma máquina produz vinte e seis peças por hora. Quantas peças são produzidas em doze horas por essa máquina? Uma máquina, ela produz vinte e seis peças por hora. Quantas peças são produzidas em doze horas por essa máquina? Vamos multiplicar. Nós vamos multiplicar vinte e seis peças produzidas por hora pela quantidade de horas trabalhadas. Doze. Esse daqui é o algoritmo da multiplicação. E aí nós vamos fazer seis vezes duas ou duas vezes seis, doze. Colocar dois, sobe um. Duas vezes duas, quatro. Com um, cinco. Aqui abaixo nós não vamos colocar valores. Vamos colocar o sinalzinho de mais, porque nós vamos somar as duas parcelas. Agora nós vamos multiplicar uma vez de seis o próprio seis. E vamos multiplicar uma vez de dois, dois. Agora nós vamos somar as duas parcelas. Nós vamos somar dois, que não tem com quem somar. Baixei. Eu vou somar cinco mais seis é onze. Eu coloco um e subum. E um mais dois é três. Estamos dizendo que trezentas e doze peças é fabricada por essa máquina em doze horas. Aí agora nós vamos falar das propriedades da multiplicação. Então, assim como a adição, a multiplicação também tem propriedades. Então, a primeira propriedade é, multiplicando o número natural qualquer por zero, obtemos o próprio número zero como resultado. Aí, ele está dizendo que cinco vezes de zero, cinco vezes zero, é que vale a adição de cinco parcelas iguais a zero. Nós vimos testando que a multiplicação é uma adição de parcelas iguais. Então, se eu multiplicar cinco vezes de zero, dá no mesmo que eu somar o zero com ele mesmo cinco vezes. Vou encontrar zero. E se eu multiplicar vinte vezes de zero, é que vale também a uma soma de vinte parcelas iguais a zero somadas entre cinco. O resultado também é zero. Portanto, essa é a primeira propriedade. Qualquer número natural que for multiplicado por zero, o resultado é zero. Depois, nós temos o seguinte. Em uma multiplicação de dois números naturais quaisquer, a ordem dos fatores não altera o produto. O produto é o resultado da multiplicação. Essa propriedade é chamada de propriedade comutativa da multiplicação. Lembra que nós vimos a propriedade comutativa da adição? A ordem dos fatores não altera a soma. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, vamos lá para um exemplo. Consideremos os números naturais, quatorze e vinte e cinco. E vamos determinar o seu produto, o resultado dessa multiplicação. Portanto, se eu pegar quatorze vezes de vinte e cinco, eu vou encontrar trezentos e cinquenta. Mas, se eu fizer o contrário, se eu fizer vinte e cinco vezes de quatorze, também eu vou encontrar trezentos e cinquenta. Portanto, eu estou dizendo que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, depois nós vamos ver uma segunda propriedade. Ela fala. Em uma multiplicação de três números naturais quaisquer, podemos associar os fatores de modos diferentes. Essa propriedade é chamada de propriedade associativa da multiplicação. Ou seja, se nós tivermos ou tendo os números naturais cinco, dezoito e vinte e três, determinar o seu produto associando os números de forma diferente. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos pegar cinco, dezoito e vinte e três, multiplicar entre si, associando os valores às parcelas de forma diferente. Ou seja, se eu pegar cinco, multiplicar por dezoito, multiplicar por vinte e três, não de forma direta, mas associando parcelas. Por exemplo, cinco vezes dezoito primeiro, aí eu vou encontrar cinco vezes dezoito, noventa. O resultado, noventa, eu vou multiplicar por vinte e três. Vou encontrar dois mil e centena. Se eu quiser fazer diferente, se eu quiser fazer agora, dezoito vezes de vinte e três primeiro, aí eu falei. Dezoito vezes de vinte e três, dá quatrocentos e quatorze. Agora eu vou multiplicar com cinco. Cinco vezes de quatrocentos e quatorze, dois mil e setenta. Estou dizendo que tanto faz eu multiplicar essas duas parcelas primeiro, e o resultado multiplicar com a terceira parcela, quanto eu multiplicar essas duas primeiro, e o resultado multiplicar com essa terceira parcela. Essa é a propriedade associativa da multiplicação. Ou seja, eu posso associar as parcelas da forma que eu quiser, e o resultado mantém-se o mesmo. Aí vamos de lá. Ele diz, consideremos as multiplicações a seguir, e vamos determinar o seu produto, independente da ordem dos fatores. Ou seja, podemos usar também a propriedade comutativa? Então, ele está dizendo que uma vez de vinte e cinco, ou um vezes vinte e cinco, dá o próprio vinte e cinco. E que também, vinte e cinco vezes um, dá o próprio vinte e cinco. Nós vimos duas coisas aqui. A ordem dos fatores não altera o produto. E nós vimos também que multiplicando qualquer número natural com um, o resultado é aquele número natural. Vinte e cinco multiplicado com um, dá vinte e cinco. E um multiplicado com vinte e cinco, dá vinte e cinco. Ou seja, o um, ele não faz ou não influencia no resultado da multiplicação com números naturais. Portanto, nós estamos dizendo, portanto, podemos dizer que o um, ele é o elemento neutro da multiplicação. Agora, nós vamos para a atividade, na página cinquenta e um. Na página cinquenta e um, nós vamos solucionar questões envolvendo multiplicação. A primeira questão diz assim, Para fazer uma jarra de suco de laranja, são necessárias cerca de seis laranjas. Uma lanchonete vende em média cinquenta jarras de suco de laranja por dia. Quantas laranjas, no mínimo, o dono da lanchonete deve ter diariamente para atender a freguesia? Olha que interessante. Nós vamos precisar fazer cinquenta jarras de suco de laranja. E em cada jarra, nós vamos usar seis laranjas. Nós vamos multiplicar. Nós vamos multiplicar cinquenta vezes de seis. Usando o algoritmo, faremos seis vezes de zero, é zero. E cinco vezes seis, ou seis vezes cinco, dá trinta. Portanto, nós estamos dizendo que ele vai precisar de trezentas laranjas por dia, para atender a sua clientela. Questão dois. Ele diz, a parede lateral de uma piscina foi revestida com treze linhas de quarenta e três azulejos em cada linha. Quantos azulejos foram usados para revestir essa parede? Nós temos que a parede foi utilizada treze linhas de quarenta e três azulejos cada. Vamos fazer a multiplicação. Nós vamos multiplicar treze com quarenta e três. Portanto, vamos usar também o algoritmo da multiplicação. Faremos três vezes três, dá nove. Três vezes uma, três. Lembrando que abaixo do nove, não coloco nenhum algoritmo. Aí coloquei o sinal de mais, porque eu sei que vou somar as parcelas. Quatro vezes três, doze. Coloco dois e sobe um. Quatro vezes um a quatro, com um, cinco. Portanto, agora eu vou somar as parcelas. Nove não tenho com quem somar. Vou baixar. Três somado com dois, dá cinco. E o cinco baixei também. Então, eu estou dizendo que quinhentos e cinquenta e nove azulejos serão necessários para forrar a piscina. Questão três. Questão três. Uma cidade tem vinte e sete mil quinhentos e sessenta domicílios, casas. Supondo que cada domicílio tenha, em média, quatro moradores. Qual é a população aproximada dessa cidade? Imagina uma cidade que tem vinte e sete mil quinhentos e sessenta domicílios, casas. E que em cada casa tenha, no mínimo, quatro moradores. Ele quer saber quantas pessoas habitam naquela cidade. Vamos fazer? Nós vamos multiplicar. Vinte e sete mil quinhentos e sessenta multiplicado por quatro. Usando o algoritmo da multiplicação, falemos. Quatro vezes de zero, lembre, é zero. Quatro vezes de seis, dá vinte e quatro. Coloco quatro, subo dois. Quatro vezes de cinco, é vinte. Com dois, vinte e dois. Coloco dois, subo dois. Sete vezes quatro, ou quatro vezes sete, vinte e oito. Com dois, trinta. Coloco a zero, subo três. Quatro vezes duas, oito. Com três, onze. Portanto, encontrei o valor. Eu estou dizendo que nessa cidade, há cento e dez mil e duzentos e quarenta habitantes. Cento e dez mil, duzentos e quarenta habitantes há naquela cidade. Então, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Nós vimos a multiplicação em suas propriedades. Em caso de dúvida, recorra ao seu professor. Deixe aqui nos comentários o que você está achando de nossas aulas. Se está conseguindo aprender algo conosco. Não deixe de solucionar os problemas propostos para vocês, a atividadezinha de vocês. Um forte abraço e até o próximo encontro.